Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, terça-feira, 8 de outubro. Vamos aos destaques de hoje. Assaltantes explodem banco em Vale do Sol, que fica no Vale do Rio Pardo. Foi na madrugada de hoje. Traficantes que produziam anabolizantes são presos em operação da polícia na capital e região metropolitana. Entre os detidos, um instrutor de academia e um farmacêutico. Trama de novela em Sapiranga, no Vale dos Sinos. A polícia investiga se um empresário da aviação foi morto a mando de um funcionário. A vítima está desaparecida há três meses. Desde então, o suspeito passou a vender bens do empresário, como aviões, peças de aeronaves e até carros de luxo. Em Porto Alegre, criminosos assaltam lanchonete na Avenida Ipiranga, em frente ao Palácio da Polícia. Três homens armados agrediram um funcionário para chegar até o cofre. E na Avenida Protássio Alves, uma carreta carregada com ração tomba e atrapalha o trânsito. O SBT Rio Grande e a sua companhia na hora do almoço já estão no ar. E nós começamos o SBT Rio Grande de hoje falando sobre a ajuda que cada um de nós pode dar a uma instituição séria e que tem mais de meio século de história. Com o avanço tecnológico, os mesmos aparelhos usados no dia a dia para fazer doações, eles são usados nas terapias para portadores de deficiência da AACD. A cada palavra formada, um novo aprendizado para a Gabi. A menina de nove anos está quase alfabetizada. A gente faz ABCD, palavras, um monte de coisas que são de letras. Eu aprendo a ler, aprendo a escrever, aprendo tudo. Ela nasceu com paralisia cerebral. O diagnóstico veio tardio, aos quatro anos, e causou dificuldades de locomoção e aprendizado. Foi bem difícil para mim saber que era bem mais grave. Mas igual a gente está aí, tem que enfrentar, não adianta. E ela está enfrentando. Está super tranquilo. Se ela está feliz, eu também estou. Há dez meses ela tem acompanhamento de fonodióloga, psicóloga e fisioterapeutas na AACD de Porto Alegre. A fonodióloga, neste caso, auxilia o processo, a conclusão do processo de alfabetização. A evolução acontece a cada toque na tela do tablet. O que pouca gente sabe é que as mudanças na vida da Gabi e de tantas crianças e adultos podem acontecer pela ponta dos dedos de outras pessoas. É possível doar e ajudar a AACD por aplicativos de smartphone. No PicPay funciona como uma transferência. E no Rappi é mais rápido que pedir um lanche. Também tem opções pelo WhatsApp, mensagem de texto ou site. O Teleton é uma eficiente forma de arrecadação. Mas ainda assim é preciso mais. Só neste ano a AACD Gaúcha prevê um déficit de um milhão e meio de reais. A gente acaba limitando alguns investimentos nas estruturas, pequenas manutenções, reformas. Isso acaba limitando e poder também aumentar os atendimentos nessa proporção para as pessoas que nos procuram, que estão em atendimento nas unidades. É tão fácil doar que a solidariedade do Teleton pode durar o ano inteiro. Assim como o suporte aos pacientes. E tu é mais feliz? Muito. Beijo pra ela também. E olha só, dias 25 e 26 tem Teleton aqui no SBT. Mas a campanha está no ar e você pode doar qualquer valor acima de 10 reais através do site teleton.org.br. Doe agora mesmo. Os pacientes da AACD precisam de você. Eles precisam de nós. E você vai ver ainda hoje as imagens dos quatro homens armados que assaltaram e explodiram caixas eletrônicos de um banco. Foi nesta madrugada em Vale do Sol, que fica no Vale do Rio Parvo. Em seguida, todos os detalhes. Fique agora às 11h39 com esse recado que eu tenho pra vocês. O que era bom contra a queda de cabelo ficou melhor ainda. Conheça o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max possui fórmula inovadora e é muito mais potente, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Veja esse recado. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva com dois aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, máximo. Viu só? O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva. Possui colágeno hidrolisado e dois aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. O novo Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força e em pouco tempo. Você encontra o novo Imecap Hair Max em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11h44 e ainda hoje, assaltantes explodem banco em Vale Real, que fica no Vale do Rio Pardo. E tem imagens desta ação. Foi na madrugada de hoje, mais uma vez, a cidade é vítima de criminosos. A gente olha, faz uma pesquisa simples na internet. A gente pode observar que essa cidade já foi alvo de criminosos. Olha, já vem de muito tempo. Daquelas pequenas cidades do Vale do Rio Pardo, onde certamente a segurança, infelizmente, reina a falta de policiais. Uma cidade com um histórico de violência grande. Essa é a gente que foi atacada nesta madrugada. Eles explodiram, algumas cédulas, inclusive, ficaram manchadas com aquela tinta vermelha. Não se sabe se eles conseguiram levar muito dinheiro. Ainda são informações que estão sendo apuradas. Os moradores, simplesmente apavorados devido à explosão. E tem residências muito pertinho das casas. Muitas casas pertinho dessa agência. Vamos só voltar um pouquinho na imagem que a gente consegue ver a quantidade de tinta espalhada no chão. Que é aquele sistema de segurança, né? Que quando explode o caixa, a tinta vaza e estraga as notas. Talvez boa parte ou todas estas notas tenham sido, né? Ficado manchadas com essa tinta especial. Que é uma tinta de segurança contra furto. E a gente observa no chão depois, das imagens já feitas aqui pelo SBT, a quantidade de tinta vermelha que tem no chão. Portanto, algumas notas eles não conseguiram levar. Elas ficaram danificadas, ficaram manchadas. E esta mesma agência já tinha sido o alvo de criminosos. Não foi a primeira vez, não. Quando a gente observa aí as imagens, deixa rolar um pouquinho mais, a gente vai conseguir observar, então, a tinta vermelha no chão. O que deve ser aí um indicativo, portanto, de algumas cédulas. Aí, ó, ali no chão. E uma atenção, uma informação que chega agora. Uma pessoa acabou de ser presa. Uma pessoa acabou de ser presa, foi presa agorinha, suspeita de ter participado deste ataque a uma agência que fica no Vale do Rio Pardo. Daqui a pouco a gente traz detalhes e informações. Ali no chão a gente pode ver. É a tinta vermelha que fica dentro dos caixas eletrônicos. Quando explode, explode essa lata de tinta junto. E aí inutiliza as demais notas que estão dentro deste caixa eletrônico. E informação que chega agora, uma pessoa acabou de ser presa, suspeita de ter participado desta ação. Daqui a pouco a gente vai mostrar também que traficantes de anabolizantes foram presos numa operação da polícia aqui na capital e também na região metropolitana. Entre os detidos, um instrutor de academia, vejam só, e um presidiário recém saído da cadeia. Aliás, essa história deste presidiário, diz que ele estava recebendo a liberdade já hoje. Quando estava quase que chegando à porta da cadeia, diz, opa, volta aí que tem mais rolo contigo. Volta para trás das grades. E lá foi ele. Mas daqui a pouco a gente traz as informações. O colega Marcelo Ceballi tem todos os detalhes. E ainda, trama de novela em Sapiranga, no Vale do Cintos. Olhem esta história. A polícia está investigando se um conhecido empresário da região, empresário da aviação, inclusive, a polícia suspeita que ele foi morto a mando de um funcionário. Por quê? Porque essa vítima está desaparecida há três meses. Ele não tem familiares próximos. Os amigos começaram a notar o desaparecimento dele. E desde então, este suspeito passou a vender bens deste empresário, como aviões, peças de aeronaves, carros de luxo, carros antigos de luxo e outros objetos também. Então, em seguida, a gente traz mais detalhes aqui no SBT Rio Grande. Agora, 11 horas e 48 minutos. Vamos direto para Tramandaí, para a beira da praia, para ver como é que está lá. 24 graus é a temperatura. Olha que dia bonito, dia agradável. 24 graus em frente à plataforma, imagem ao vivo do tempo, aqui no nosso clima, aqui no SBT. E como é que vai ficar hoje à tarde? Pois é, hoje à tarde, como já dissemos ontem, aqui com a Estaelcias, as temperaturas sobem. Sobem em todo o estado. Inclusive, chega a 29 graus aqui no oeste, em Uruguaiana. 29 graus. E o que vai acontecer? Depois desse aquecimento, lá no final da tarde, entra um vento sul e aí reduz aquela sensação de calor. Então, a previsão para tarde, 29, Uruguaiana. 31 no norte, lá em Santa Rosa, região central 25, Caxias 23. Em Novo Hamburgo também, no Vale dos Sinos, faz calor. 29 graus. Um pouquinho mais, não tão calor no sul do estado. 21 graus é a previsão para pelotas. Aqui em Porto Alegre, hoje, vai fazer calor também. 28 graus hoje à tarde. Amanhã chega a 29. Na quinta-feira, 31. Sexta-feira, a gente se prepara em 35 graus. E observem, de manhã, frio e de tarde, calor. 17 vezes 2, 35. Ou seja, vamos ter o dobro, o dobro da temperatura na sexta-feira. Na quinta, acontece a mesma coisa, aquela amplitude térmica. Vejam só a grande diferença. E na quarta-feira também, amanhã, a gente vai ter essa diferença, né? Do dobro da temperatura na parte da tarde. E hoje de manhã teve nevoeiro, viu? E o nevoeiro deve se repetir amanhã. A gente vê imagens aí, o nevoeiro, desde cedo. No Vale dos Sinos não tinha tanto. Mas aqui na região metropolitana, perto das lagoas. E essa imagem foi feita aqui do alto do Morro Santa Tereza. Atenção! Quem vai viajar amanhã de manhã, através do nosso aeroporto? O aeroporto de Porto Alegre. Muita atenção, porque hoje tivemos neblina. E, por segurança, o piloto decide. O aeroporto, ele pode operar por instrumentos, mas é o piloto que decide se deve ou não descer. E hoje tivemos, pelo menos, cinco voos que foram cancelados e dois atrasaram, justamente por causa da neblina forte. Então, fique atento. Quem tem compromisso amanhã e o voo é de manhã cedo, minha sugestão, tenta embarcar hoje à noite. Nem que compre hoje uma outra passagem. Mas não deixa para amanhã, porque a gente vai ter neblina forte nesta quarta-feira, mais uma vez, aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, 11h51, faltando nove para o meio-dia. Vamos falar do SBT Esporte? Porque o destaque é para um jogador que todo mundo sabe o talento que ele tem, mas que passou um período, por um período turbulento, e agora está tentando uma nova chance. Débora de Oliveira, vem aqui, vem pra cá. Ai, tá todo estiloso hoje, de rosa, com uma gravata azul. Tá, e estamos no mês de outubro, não é? Sim. O mês rosa, não é verdade? Verdade. E tu também está de rosa. Eu também vou pedir rosa, você também. Mas já tem aqui, olha. É, está meio rosa aqui, está um pouquinho rosa também. Então, eu estou colaborando, né? A gente tem que ficar em alerta, André. Não é só usar rosa, né? Você vai chamar a atenção. Os números de câncer de mama no Brasil são alarmantes. É a doença que mais mata mulheres no nosso país. E o Rio Grande do Sul está em terceiro no ranking nacional. Tem que abrir o ano. As meninas acima de 20 anos precisam ficar atentas. Essa doença, muitas vezes, é silenciosa. A gente vê muitas pessoas, né, usarem rosa, propagarem rosa e não realmente ficarem em alerta pra esse problema gravíssimo e pra essas estatísticas aí que são realmente muito preocupantes. E principalmente quem tem antecedentes, né? Antecedentes no sentido de que tem o DNA da família que tem câncer de mama. O importante é as jovens ficarem atentas também. Não é só depois de uma certa idade ou não. Isso é bom ficar atento. Bom, você falou que hoje no Campinho a gente ia falar sobre um jogador, né, que está tentando uma segunda chance. Tentando reconquistar a confiança não só dos tricolores como do técnico Renato. E é esse talento que nós estamos mostrando aí. Luan, camisa 7 tricolor. Em 2017, foi eleito o principal jogador da América, o melhor jogador da América, foi o rei da América, né? Um menino que tem um talento indiscutível, mas que, por questões disciplinares, extra-campo, nem sempre consegue fazer com que o futebol predomine, né, nas manchetes com relação a ele. E a gente está na torcida para que o Luan recupere o futebol, recupere a confiança em campo, recupere a confiança do Renato e principalmente dos grimistas, porque a gente sabe que talento não falta ao Luan. Nós vamos debater sobre ele daqui a pouquinho. E já que nós estamos falando em atacante, o Odair tem um problema para o jogo de amanhã, né? Não tem o Paolo Guerreiro, que está servindo a seleção peruana. E tem quatro opções do ataque. Olha ali, André, quero ver se eu te dou 100 reais, André, se tu te disser quais são esses quatro aí. Poxa vida, quer me deixar nervosa. Eu peço um aviãozinho lá para o chefe, o chefe que toca aviãozinho, sabe? Eu peço um aviãozinho para ele, mas tem que acertar. Pelo menos um desses aí, André. Poxa vida, hein? É, é, tem, tem, ah, agora eu botei meu óculos. Não, não vale ajudar no ouvido, senão vou ter que desemboltar a boca. Ah, mas ali é o Parede, é o Guilherme Parede, esse eu conheço. Qual dos quatro é o Guilherme Parede? Ah, eles chutaram no ouvido dele e ele está dizendo. Ah, quer que eu diga qual? Qual é o Guilherme Parede? É a pegadinha da Débora. É porque eles querem que eu desembolse a boca. E agora? Qual que é o Guilherme Parede aí, André? É esse aqui. Ah! Viu só como eu estou aprendendo futebol contigo? Não está valendo, gente, sabe por quê? Porque aqui no ouvido do André, é que nesse pontinho aqui, ó, tem um daquinho. Quintanha, quintanha! Ó, mas tudo bem, vou dar um jeito nesse dinheiro, nessa bufufa. Vou tocar um aviãozinho para ti. Eles estão indo lá em cima. Estão indo, né? Porque tu não sabe quem é o Guilherme Parede. Se tu ver o Guilherme Parede aqui, tudo vai dizer oi, tudo bom, prazer. Não vai fazer a menor ideia que é o Guilherme Parede. Eu lembro da época do Paulo Nunes, quando eu trabalhava no esporte, e aí eu, quando eu ia com o cinegrafista, eu dizia, me dá uma força, eu tenho que saber quem é o Paulo Nunes. Mas aí logo aprendi, né? Depois logo aprendi. Muito legal. O André, hoje tem mais uma chance, tá, da nossa camisa rosa, né? Já que falamos em câncer de mama, essa camisa rosa foi uma alusão, né? O Inter também tem a camisa rosa. O Novo Hamburgo foi o primeiro clube que fez em função da Liga Feminina de Combate ao Câncer, tá? E a gente tem esse presentão pra quem tá em casa. Ontem nós mostramos as filhinhas do Michael e não acertaram que eram as filhinhas dele. Hoje tem uma nova brincadeira no nosso chute a gol. Ah, mas que brincadeira? Eu não quero participar dessas brincadeiras tuas, não. Não é, André? Tu tem que te preparar, entendeu? Agora, assim, ó, o destaque também do programa é esse cãozinho aí, ó, o Doze. O nome dele é Doze, André. Conhece o Doze? Agora eu vou ter que adivinhar quem é o dono do Doze, poxa vida. Não, eu vou te dizer que no Campinho nós vamos falar uma história muito fofa, emocionante, que tem a ver com o jogo entre Flamengo e Grêmio pelas semifinais da Libertadores. O que será que o Doze tem a ver com essa partida, tá bom? Tu tem cachorrinho, André? Eu não tenho. Eu não tenho porque eu não parei em casa, mas a minha mãe tem uma cachorrinha. Como é o nome da cachorrinha? A Sofie. A Sofie. Então, esse ali é o Doze, porque ele foi adotado, já é um cãozinho de rua, né? Ele foi adotado no dia 12 do 12, 2012. Olha! E o meu cachorrinho em casa é o Cacá, em homenagem ao jogador da seleção brasileira. Eu achei que era o Cacá, torozinho. Não, não, é o Cacá, por conta do Cacá da seleção brasileira, né? Eu sou fã. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto no Campinho. Beijo! Ufa, agora ela foi embora, parou de fazer teste comigo. 11 horas e 56 minutos agora. Bom, gente, vamos para o nosso momento de interatividade, porque ontem nós falamos aqui sobre dois assuntos que chamaram muito a atenção das pessoas, né? Dos nossos telespectadores, dos internautas. O primeiro foi sobre a prisão do maníquo do ácido. Aquele homem que feriu cinco pessoas na Zona Sul, aqui de Porto Alegre. E a história dele, assim, é algo impressionante, né? Ele é do Paraná, ele é do Paraná, e aí para mostrar para a mulher dele, para voltar para ele, para a ex-mulher, aí ele inventou essa história, veio para cá, para mostrar que é uma cidade violenta. A Zona Sul da capital era violenta e teria feito isso para comprovar que era perigoso aqui, que ela deveria morar com ele lá em Curitiba. Vamos aos comentários dos nossos telespectadores e internautas. A Carla Jéssica diz assim, ó, sou contra a violência. Sou contra. Mas seria bom que ele sentisse na pele a dor das mulheres que ele atacou? Devia atacar ácido na cara dele para ver o que é bom este sem vergonha, diz a Carla Jéssica. E uma mulher, de fato, entre as cinco, ficou muito ferida. A gente mostrou o depoimento dela, com risco, inclusive, de ter ficado cega. O Wagner Lopes, também pelas redes sociais, disse que finalmente pegaram este monstro. E o ato dele, de fato, é de monstruosidade. O que ele fez e se deixasse, sabe-se lá quantas pessoas ainda ele ia atingir. E ele montou todo um esquema com aluguel de carros, se escondia, veio do Paraná de avião exclusivamente para fazer, para ter essas práticas aqui. Mais um comentário. Márcio Carillo, também pelas redes sociais. Sempre é bom colocar a cidade, gente, para a gente saber de onde que é, tá? Aí ele diz assim, ó, joga ácido nele agora. Olha, não é assim que vai se resolver. Mas a gente entende o que um internauta, uma pessoa quer dizer numa hora dessas, né? A raiva é tanta, mas ele vai ter que ir para trás das grades. E vai ter que pagar muito bem por aquilo que ele fez, pelo mal que ele fez. Bom, esse foi um dos assuntos mais comentados. Um outro assunto que foi muito comentado é a respeito da passarela lá de Novo Hamburgo, onde teve um assalto no final de semana. Na verdade, um estupro, né? Uma mulher, uma jovem, grávida de cinco meses, que foi estuprada de manhã. De manhã, perto do meio-dia, era de dia. Nessa passarela aqui, liga o bairro Primavera ao centro de Novo Hamburgo, um local bastante movimentado, mas infelizmente muito abandonado. Comentários, Aclesi Santos, está horrível isso. Meu neto estuda na Liberato, que é a escola Liberato que tem ali no bairro Primavera. Moramos perto, mas pagamos para levá-lo com segurança. Nosso bairro já foi tranquilo, hoje nem saímos mais pela noite, estamos reféns do medo. É uma verdade. E, olha, não é de hoje que se pede segurança porque os moradores têm medo desse local. Já estão há muito tempo pedindo segurança e, infelizmente, praticamente não se viu nada. Aliás, se viu cortando uma árvore. Mas não é árvore que tem que cortar. Tem que cortar o mato que está crescendo. Olha, tem coisa que a gente não consegue compreender. A Marta Nunes, isso é uma vergonha. Para que pagamos imposto? Bairros e vilas completamente abandonadas. Esta é a pior administração que Novo Hamburgo já teve. E agora, o que a prefeitura vai fazer por esta moça que sofreu este ataque? O que a prefeitura vai fazer? Cortaram a árvore lá. Uma árvore porque diz que é a árvore que deixa o local perigoso. Ou os políticos mudam ou mudam de profissão porque, para a maioria, é só um cabide de empregos. Esse é o desabafo da Marta Nunes. A gente vai continuar a respeito desses assuntos e, por isso, participe na nossa página oficial. Atenção, agora são meio dia em ponto, 23 graus na temperatura. Preste atenção nesta história que nós vamos contar para você agora. Porque sete traficantes, que também produziam anabolizantes, eles foram presos hoje de manhã numa operação da polícia. A quadrilha vendia os entorpecentes aqui na região metropolitana. E os suspeitos são todos de classe média alta. Tipo assim, para não levantar nenhuma suspeita. Entre os presos estão um instrutor de academia e um farmacêutico. Os detalhes na tela ali. O cerco da polícia começou pela região metropolitana. Os principais endereços ficavam na cidade de Canoas. A investigação começou há um ano e meio depois da prisão de um suspeito. Numa abordagem de rotina, esse instrutor de academia, ele portava consigo drogas, maconha e anabolizantes. E, tendo em vista isso, foi apreendido o celular, feita a quebra do sigilo desse celular. E com a análise das fotos que nós verificamos ali, dos contatos dele e também das conversas de WhatsApp, se percebeu que ele era traficante, traficante grande de anabolizantes. O material servia como propaganda aos usuários de drogas sintéticas. Um esquema que rendia muito dinheiro e não chamava a atenção. O que tudo indica pode ter também eventual lavagem de dinheiro em razão dessas empresas que muitas vezes são constituídas, com uma finalidade ilícita, mas também para mascarar a origem ilícita de dinheiros ou recursos que são oriundos exatamente do tráfico de drogas. O trabalho da polícia foi direcionado para o ambiente de academias esportivas. Era nesse universo que os traficantes estavam infiltrados. Aqui neste endereço, os agentes conseguiram encontrar o principal alvo da investigação. O homem que frequentava academias de musculação e montou uma verdadeira rede de distribuição de anabolizantes e outras drogas. Fábio Goicoa Severo, de 38 anos, era instrutor esportivo. Segundo a polícia, ele já tinha antecedentes por tráfico. O homem usava o esporte como fachada, circulava em academias nobres da capital. Eles verificaram que um nicho de mercado muito bom, que seria eles fabricarem o próprio anabolizante. Levavam na própria residência dos clientes e aí facilitavam o pagamento com maquininhas. Então é altamente organizado e também adaptado ao nível da clientela. Para fabricar os anabolizantes e aumentar os lucros, os criminosos precisavam de ajuda especializada. Foi a partir daí que um farmacêutico entrou para o bando. De acordo com os investigadores, Flávio Branquinho Queiroga, de 44 anos, era o responsável pelo controle de qualidade das drogas. A gente não sabe nem a procedência do material bruto que eles utilizam, né? Para fabricar a própria droga. Então eles aumentam enormemente o lucro deles. A operação Doping cumpriu mandados de prisão e busca em cinco cidades gaúchas. Sete pessoas foram presas e um dos investigados permaneceu no presídio. E o colega Marcelo Schemali tem outras informações a respeito desse caso. Acompanhou tudo. Agora é incrível, né, Marcelo Schemali? Como esses criminosos, eles vão fazendo a captação da mão de obra, não é? Primeiro ali o líder já todo preparado para fazer propaganda do próprio negócio, né? Com aqueles músculos todos à mostra. E depois eles vão fazendo, inclusive, um farmacêutico que entrou para esse grupo. Ou seja, a organização, ela é muito bem estruturada. Muito bem estruturada, viu, André? Boa tarde para ti, para quem está nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande. E a partir dessa estruturação, dessa organização, acabavam ganhando a confiança de colegas de academia, de musculação, de ginástica. E aí naquela fala mansa, naquele papo ali entre um exercício e outro, acabavam oferecendo os anabolizantes. E para outros clientes também, outros tipos de droga, como maconha e cocaína. Drogas com um nível de qualidade superior ao que é vendido de forma mais usual nas bocas de fumo, né? Nos bolsões mais vulneráveis. É uma droga com um nível de capacidade entorpecente maior e por isso também custa mais caro. Eles vendiam o pacote completo, né, André? A segurança, a descrição, o negócio de fachada, entregavam em casa, como disse a delegada. Sabiam muito bem aonde oferecer esse produto, que era mais caro, né, Marcel? Sabiam. E além de oferecer esse produto, a questão toda. Era um instrutor de academia, que frequentava academias, enfim, academias nobres. Outro que está foragido é um empresário do ramo de gastronomia, lá da cidade de Canoas. Enfim, esse farmacêutico aí que entrou no esquema justamente para fazer o controle de qualidade desse anabolizante produzido por eles, né? Que aumentava aí o nível de lucro. E um outro personagem desse esquema todo, desse bando, André, um traficante que é de Santa Catarina, estava preso aqui na cadeia pública, o antigo presídio central. E o detalhe que chama a atenção, estava ganhando a liberdade hoje pela manhã. Estava passando ali as fases de triagem do presídio central para ganhar a liberdade, quando ingressou ali o pedido de prisão preventiva dele. E aí, agentes da SUSEP, de todo o aparato da polícia judiciária, acabaram retornando com ele para dentro do presídio central, onde ele vai, a partir de agora, responder por mais esse processo, por mais essa investigação. Ele que, de acordo com a delegada Miriam, tem mansões, casas de luxo, pousadas e até frota de táxi em Santa Catarina. Ou seja, pessoas que têm uma fachada lícita de empresários, de empreendedores, mas, na realidade, o que acaba sustentando toda essa ostentação, essa riqueza, é um negócio criminoso, né, Eduardo? Não, e a gente sabe como é que funciona dentro dessas academias, é ou não é, Marcelo Schemann? Tem as pessoas normais que vão para a academia para se exercitar, mas tem uns que querem ficar daquele jeito ali, como aparece, que é o líder, me parece, aquele ali de toda essa organização. Quer ficar com o corpo daquele jeito, que, nitidamente, que eu vejo que aquilo não é normal. É algo que acho muito difícil ele ter conseguido, né, aquele corpo de maneira natural. Não, certamente tem produto aí no meio. E aí, o que que se faz? Tem dentro das academias muita gente que é fissurada em ter músculo e que se dedica de uma maneira absurda tomando medicamentos. Então, o que que acontece? Muitos até, eu acredito, que nem imaginem do que estava tomando, né, não façam ideia do que estava tomando. Por quê? Já começa que é um ambiente, digamos assim, familiar. As pessoas vão todo dia ali e se conhecem. Aí o cara vem e oferece um produto para tomar, um preço bom, um pouquinho mais caro, talvez, porque é melhor, e a pessoa vai e usa. Agora, tem que abrir um olho numa situação dessas, porque, certamente, todas vão ser ouvidas também. As pessoas que compraram esses fortificantes, são anabolizantes, sei lá o quê, que tem tanto nome e tanta química junto, também, certamente, eles vão ser ouvidos. Ah, sem dúvida, né? É, vão ser ouvidos. E a polícia considera esses anabolizantes drogas sintéticas, drogas de venda proibida, de uso proibido, e assim como toda droga lícita ou ilícita tem um efeito colateral, né, André? Quem acaba tomando isso aí pra ganhar aquela imagem do corpo perfeito, logo em seguida vai descobrir, vai ter dor de cabeça e muitos problemas de saúde, não resta dúvida. Respeitando aqui todas as academias, os profissionais que trabalham com produtos desse tipo, que a gente sabe que tem muita gente, tem muita academia, muita gente séria também, muita gente que procura naturalmente pra se exercitar. Agora, pessoal, tem que abrir o olho, tem que ficar atento também. Até numa academia, tem que ficar atento, porque sabe-se lá o que não tá comprando, o que não está consumindo. Agora, impressiona, eu fico impressionado, Marcelo Schemari, nesse poder de ir capturando, né, tem um outro termo que se... recolhendo, conquistando, capturando, não sei, me fugiu o termo aqui. Cooptando, né, outras pessoas, né? É, exato. Cooptação de pessoas que se tornaram usuárias dessa droga e num segundo momento acabam vendendo, né, a licenção. Tipo farmacêutico. Exatamente, o farmacêutico entrou nesse jogo pra controlar a qualidade do laboratório e aumentar o lucro, né, André? Exato, e tudo ali, entre aspas, em família, né? E tudo, né, colegas de profissão, não sei se o farmacêutico sabia o que tava fazendo, provavelmente sim, porque a ética, né, da profissão sabe qual é o limite das coisas, mas é assim que acontece, montar um grande esquema com a fachada em si, a própria academia, porque o pessoal vai se conhecendo, acha tudo familiar e acha que, né, tava tudo bem, tudo tranquilo e não é bem assim. Mesmo com relação à qualidade, né, vai saber a qualidade desse produto também. Muito bem, vamos a um... Mudar de assunto, temos outras questões, porque uma carreta tombou na Avenida Protásio Alves. Agora de manhã, o que que aconteceu, Marcelo Schemar? Tá aí a imagem, o transtorno do trânsito da capital, André, o motorista do caminhão seguia pela Avenida Protásio Alves, na direção ao município de Biamão, ele levava uma carga de 30 toneladas de ração pra um depósito, e aí, quando o veículo passava pela rótula, o motorista disse que ouviu um barulho forte, um grande estouro, o que que aconteceu? A proteção lateral da carreta se abriu e a carga pesou pra um dos lados, pro lado direito, isso acabou forçando o tombamento dessa carreta. O acidente aconteceu perto das 7 horas da manhã, né, o trânsito ficou parcialmente interrompido, na rótula com a Avenida Manuel Elias, mais de duas horas, um grande transtorno realmente. Um outro caminhão foi até o local, fez o transbordo da carga, alguns sacos acabaram rasgando, a carga se espalhou ali pelo asfalto, só aumentou, né, o problema de tráfego ali na região, na zona norte de Porto Alegre, o caminhão seguia, saiu ontem de Santo Augusto e trazia essa carga pra Porto Alegre, e ficou alerta como é importante a revisão de itens de segurança, especialmente de cargas, né, de transporte profissional, né, André? Um dos lados estourou e aí forçou o acidente, né? É, mas assim, ó, ou alguma coisa teve um erro aí, ou a carga era demais, ou o caminhão estava numa curva, em velocidade maior, alguma coisa aconteceu, ainda bem que essa carga toda não caiu em cima de alguma pessoa. É, com certeza. Atingido o carro, atingido o motoqueiro, infelizmente não, mas alguma coisa de errado aconteceu, o mínimo de tudo foi o transtorno que teve. Agora atenção pra esta notícia, falácio da polícia, final da madrugada. O que que aconteceu em frente ao Palácio da Polícia? Três homens assaltaram uma lanchonete. Na Avenida Ipiranga foi esta madrugada. Três homens, Marcelo Chemalho. Pela localização da lanchonete, André, é quase inimaginável que isso possa acontecer. Território seguro. Mas aconteceu. Deveria ser, pelo menos, né? Do outro lado da Avenida Ipiranga, a via mais importante da nossa cidade, fica a sede do Palácio da Polícia. Mas nem a presença, a proximidade com agentes de segurança intimidou esses bandidos, viu? O trio chegou armado no local, segundo as vítimas. Um deles estava com touca ninja e aí invadiu o local. Os funcionários, dois funcionários, estavam na lanchonete naquele momento. Foram ameaçados. Um deles foi agredido, levou coronhadas e foi obrigado a abrir o cofre. Eles conseguiram pegar dois mil reais em dinheiro e mais seis tablets. Depois fugiram do local a pé, viu, André? A polícia investiga se o trio usou algum carro nessa fuga depois de sair aí dessa lanchonete. O gerente acompanhou a imagem de câmeras de segurança, possivelmente de forma remota, e por isso acionou a polícia militar. Quando os policiais chegaram, encontraram um funcionário ferido lá dentro. Ele foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro, assalto que aconteceu durante a madrugada na Avenida Ipiranga, aqui na capital gaúcha. Para não chamar atenção o que eles fizeram, Marcelo Chemali, os três foram pelos fundos da lanchonete. Exatamente. Para não chamar atenção ali na Avenida Ipiranga e assim conseguiram entrar, conseguiram levar dinheiro e ainda feriram um dos funcionários. Obrigado, Marcelo Chemali. Até mais um. Mais uma redação. Tem mais um. Tem mais um contigo. É, uma perseguição que chamou a atenção, chamou a atenção, isto aconteceu em Santa Cruz do Sul, foi na noite desta segunda-feira. O que houve? Que perseguição foi essa, hein, Chemali? Olha, no vídeo a gente percebe o momento exato com um dos assaltantes, né? Essa perseguição, na realidade, foi em Venâncio Aires. Dois homens renderam um casal, né? Um motorista de uma spin, uma spin branca, na zona rural de Venâncio Aires, onde a mulher e o menor foram levados como reféns e abandonados na localidade de Linha Seival. A Brigada Militar foi informada, conseguiu localizar a caminhonete já em Santa Cruz do Sul. Esses assaltantes tentaram fugir depois e aí começou a perseguição na rua Belvedere. As três viaturas seguiram atrás da spin branca. Essas são as imagens que a gente acompanha agora, de toda a atenção, o trabalho da polícia na captura desses bandidos. Houve troca de tiros e os assaltantes foram rendidos. Foram retirados do carro e presos pelos policiais. Moradores da cidade registraram a ação. Os dois homens de 25 e 26 anos acabaram presos. O carro foi apreendido junto com um golete à prova de balas e dois revólveres calibre .38. Então foi Venancio Ares, não foi em Santa Cruz, é pertinho. É pertinho, cidades pertinho, próximas ali e foi a zona rural de Venancio Ares, por isso que a perseguição acabou em Santa Cruz do Sul. É, e são próximas, 40, 50 quilômetros de distância no Vale do Rio Parto. Agora, certamente uma cena que chamou a atenção dos moradores, porque até então é uma região pacata, né, Marcelo Chemari? Uma cidade pacata, tem muitas estradas vicinais, né, as chamadas vicinais são estradas pelo interior. Aliás, uma região muito bonita, mas em toda a região tem os espertinhos, né, querendo ganhar a vida de maneira fácil e colocando em risco a vida de outras pessoas. Esses dois, pelo menos aí, foram pegos então, né? Exatamente, presos em flagrante, André. Presos em flagrante. O pessoal se assustou com aquela sirene ali de noite. Bom, tem mais um flagrante, uma mulher, ela gravou, né, pelo celular. Olha o perigo, hein? O momento em que os criminosos estavam roubando um carro aqui em Porto Alegre. Conta pra gente como é que foi isso, Marcelo Chemari. Esse caso aí na capital gaúcha, no vídeo a gente percebe o momento em que um dos assaltantes aborda o motorista, tá lá no fundo da imagem, de dia, esse Etios vermelho, viu, André, tá aí no lado direito. E dentro de um carro, a cerca de 150 metros de distância, tava essa motorista que gravou a ação. Meu Deus. O motorista estava saindo de uma das casas quando foi abordado pelos bandidos, quatro assaltantes, todos armados, tá lá no fundo da imagem, a gente percebe ali a vítima do outro lado da rua com os braços pra cima, em forma aí de rendição, e aí esse corre-corre entre os assaltantes aí pra tentar fugir com o carro vermelho. O motorista também fez fotos desses criminosos, mas acabou fugindo do local quando eles começaram a ameaçá-lo, viu, André? Mas pelo amor de Deus. Eles perceberam ali que estavam sendo gravados, tá aí a vítima com os braços levantados aí pra não reagir, e eles perceberam que estavam sendo gravados e ameaçaram essa motorista, essa pessoa, e ela teve que fugir do local, uma atitude bastante arriscada. O flagrante tá na tela do SBT Rio Grande, mas esse é o tipo de ação que, olha, é muito risco fazer, né, André? Quem tá ligando a televisão agora, a gente tá mostrando imagens de um assalto que aconteceu aqui em Porto Alegre, que foi gravado, gente, selfie nessa hora, não dá. Não tem como fazer esse tipo disso, é muito perigoso. Essa ali até tava um pouco mais distante, mas pelo que eu entendi, a pessoa que foi assaltada, ele tentou fazer fotos, é isso? Não, não, o assaltado tá lá no fundo da imagem, com os braços abertos ali, sem reação, e aqui, no início do vídeo aqui, a gente percebe em um dos momentos o painel do carro, ela deve estar cerca de 150, 200 metros de distância. Aí, ó, nesse momento ali, o limpador de parabrisa surgiu, e aí, na sequência, os bandidos já fugindo. Eles estavam num carro branco, abordaram a vítima aí, né, e aí roubaram o Etios Vermelho. Nesse momento, os bandidos perceberam que estavam sendo gravados, e aí acabaram ameaçando esses bandidos. Mas, olha só, vamos fazer uma análise agora dessa cena aí. Vejam o flagrante, um flagrante impressionante, não foi pela pessoa assaltada, porque o assaltado estava ali com os braços pra cima, né? Mas, olha só, os criminosos perceberam que isso já é uma outra pessoa, não a que tava no carro. Uma outra pessoa fez essa foto, e os criminosos perceberam essa movimentação. Poderiam ter atirado pra todos os lados. Então, vejam só, né, o perigo e o cuidado que tem que ter numa hora dessas. Porque a gente vê que eles estavam muito próximos, muito próximos. Tá aí o homem sendo assaltado, com os braços pra cima, o carro branco é o carro, né, que foi levado. E ali a gente vê toda a movimentação. Bem a movimentação, o homem de preto e calça branca. Olha só, volta ali um pouquinho, volta ali um pouquinho. Alguém sai do carro vermelho, volta mais a imagem, volta mais, volta mais. Eu não sei nem se não é quem fez a foto que levou um corridão dos criminosos. Olha ali, olha ali, olha ali na esquina. Mais um pouquinho. Agora vai pra frente, agora vai pra frente. Tem alguém ali na esquina que sai correndo, atrás do poste branco aqui, ó. A pessoa sai. E aí agora deixa correr porque sai alguém do carro vermelho, um dos assaltantes. Que deu... Ó. Ele meio que deu um corridão. Deu um corridão. Ele retorna, né, André? Parece que ele atravessa a rua pra roubar alguma outra coisa do lado de lá. Não, não. Eu tinha lido algo, Marcelo, foi na corrida antes de vir pro estúdio, que ele percebeu o assaltante que estavam fazendo foto e tinha dado um corridão. Só que agora eu consigo associar com o que eu li e pela imagem. Então ele desceu. Vamos tentar aumentar o áudio aí. Vamos ver se a gente ouve alguma coisa. Olha, meu papai. Ó. Filho de uma puta! É. Esse assaltante, ele corre, mas ele não chegou a pegar o telefone, não. Ele não chegou. Mas ele saiu correndo pra dar um corridão. E aí começou aquela confusão. E aí, então, os criminosos ali fugindo. Então vejam só a cena, o momento que o homem está sendo ali assaltado, braços pra cima. E aí, quando os criminosos fogem, então, com o carro vermelho. Ali sai correndo dos assaltantes do veículo vermelho, tenta pegar o telefone de alguém que estava por ali com o telefone, volta pro carro e vão embora. Esse é um flagrante de um assalto que aconteceu aqui em Porto Alegre. Repetindo, sempre é importante ter muito cuidado nesse momento. Obrigado, Marcelo Chemali, pelas informações. E ainda falando sobre crime, preste atenção no que aconteceu hoje, no final da madrugada, aqui no Rio Grande do Sul. Um dos criminosos que atacou um banco com explosivos em Vale do Sol foi preso agora há pouquinho pela Brigada Militar. Ele estava dentro de um carro e foi abordado uma barreira feita em uma estrada no interior do município, que fica aqui no Vale do Rio Pardo, pertinho de Santa Cruz do Sul. Nesse carro, os policiais encontraram marcas da tinta vermelha usada para manchar cédulas no caixa eletrônico, que nós falávamos há pouco sobre isso. O assalto aconteceu nesta madrugada. Os detalhes da tela para todo o Rio Grande. As imagens mostram quatro homens armados chegando em um carro em frente à agência do Banro e Sul da cidade. Dois entram, arrombam a porta do banco, enquanto os outros dois vigiam a rua armados. Depois, todos saem. Os bandidos desistiram da ação do Banro e Sul, porque o sistema acionou uma fumaça, que acaba impedindo a visão. E aí, eles seguiram até o Banco do Brasil, que fica praticamente do lado. Na agência, explodiram dois caixas eletrônicos. Quatro explosões, né? Logo em seguida, as explosões vieram os tiros, né? Com pistola e doze, né? Tu viu eles aqui na frente? Sim, um cheguei a ver. A agência ficou destruída. A quantia levada não foi divulgada. As imagens de câmeras de segurança mostram os bandidos entrando no carro e fugindo. A cerca de dois quilômetros daqui, em uma estrada do interior da cidade, abandonaram e queimaram o veículo. Conforme a polícia, o carro havia sido roubado em Santa Cruz do Sul. Vejam o que fizeram os criminosos. Tentaram primeiro a agência do Banro e Sul. Não conseguiram. Por quê? Porque as agências bancárias também, elas estão com um sistema de segurança. E aí saiu a fumaça, eles foram para outra agência. Nesta outra agência, explodiram. E aí tinha aquele outro sistema de segurança que mancha as notas e, por isso, não se sabe o quanto que eles conseguiram levar dessas notas, porque é um sistema que ele é feito que é para inviabilizar todas, manchar todas as notas. Eu quero chamar a atenção para a violência nessa cidade aí, Vale do Sol, que fica no Vale do Rio Pardo. Porque não é a primeira vez que esta agência bancária foi atacada. Agora a gente está mostrando imagens lá de 2015. Escutem. Esta agência já tinha sido atacada em 2015 por criminosos que foram presos pela polícia no momento em que estavam ali na entrada. A imagem, ela é escura, mas pelas informações teriam sido feitas de manhã. Teriam sido feitas de manhã. Mas parece noite, né? Parece noite. Mas é uma agência bancária. É, foi de manhã porque era final da madrugada. Que era o momento que eles estavam ali na região dos caixas eletrônicos. Repito esta imagem. É de 2015. Então, não é 27 de julho de 2015 quando esta agência foi atacada lá nessa cidade que fica na região do Vale do Rio Pardo, pertinho de Santa Cruz do Sul. Mas tem outros ataques que aconteceram nessa cidade que chamam a atenção. No dia 14 de agosto, agora, teve um ataque a uma joeleria. Também teve um ataque onde dois, um casal, um casal foi morto nessa cidade. O casal foi morto aqui, ó. Em 2014, o casal foi morto. Em 2015, o assalto ao Banco do Brasil. E aí eles foram presos nas imagens, como a gente viu ali, que mostramos agora. Em abril, um posto de combustível foi assaltado. Em agosto deste ano, a joalheria. E em fevereiro deste ano, um casal foi agredido. Teve o casal que morreu, o casal foi morto em 2014. E um casal agredido em 2019. Chama a atenção essa onda de violência na região. Possivelmente o número de soldados é muito menor do que o necessário. Provavelmente sim. Porque todos os municípios sabemos que temos déficit de policiamento aqui no Rio Grande do Sul. Mas chama a atenção essa quantidade de violência de um tempo para cá, lá no Vale do Sol. E por isso a gente fala também pelas pequenas comunidades. O SBT olha também para os pequenos municípios que precisam de ajuda, precisam de mais segurança. É um município de uma região rica, produtora de fumo. É preciso mais segurança sim nessa cidade de Vale do Sol, como eu disse, fica lá no Vale do Rio Pardo. Ainda sobre esse assunto, eles fugiram esses criminosos e agora há pouquinho, portanto, um foi preso. Foi preso, como dissemos, foi preso e dentro tinha marcas que de fato ele tinha participado desse crime. Agora a polícia está indo atrás dos demais. Não se sabe se é um grupo daqui ou se é, como na outra vez, um grupo de Santa Catarina. Agora eu quero contar uma história para vocês que... uma história assustadora. E aconteceu aqui pertinho, no município de Sapiranga, que fica no Vale do Sinos. A história podia ser, olha, o roteiro de filme. Incrível que esse tipo de coisa possa acontecer pela ganância. Porque a polícia aqui do Vale do Sinos está investigando o desaparecimento de um empresário. O Celso Tonon, 58 anos. Ele foi visto pela última vez, dia 7 de junho, agora deste ano. Um funcionário dele é suspeito de mandar matá-lo para vender os bens dele. Uma pessoa que tinha muitos imóveis, muitos... tinha aviões. Ele fazia parte da região, muitos bens, perdão. Ele fazia parte, inclusive, de um dos que instalou, que inaugurou o Aeroclube ali na região. E entre esses bens vendidos estão aviões de pequeno porte, peças de aeronaves e carros antigos de luxo. Os detalhes agora na reportagem. Um patrimônio milionário despertou a ganância de um homem capaz de matar para conseguir dinheiro fácil. Essa é a conclusão da polícia sobre o desaparecimento misterioso do empresário Celso Tonon, de 58 anos. Houve premeditação. Essa pessoa veio de fora do estado do Rio Grande do Sul, se dizendo mecânico e aviador. E se instalou nesse andar de propriedade da vítima, onde ela passou ali a executar trabalhos e pegar a confiança dessa vítima. O suspeito de 29 anos e a vítima se conheceram pela internet. O suposto mecânico ficou por um ano trabalhando junto com Tonon. Em 5 de junho, ele trocou mensagens com uma mulher. Sabe o que aquele pessoal vai fazer hoje? Usa a figura de um caixão como se quisesse dizer matar ou enterrar o véio. Eu não tô com dó nenhuma completa. A interlocutora parece não acreditar. Sério? De verdade? E ele fala. Tô torcendo para isso acontecer porque eu ajeito minha vida e ele paga por todas as atrocidades que já fez. Falaram que iriam vir hoje à noite, só para evitar de ficar próximo dele. A mulher pede para ele tomar cuidado. Segundo a investigação, Tonon desapareceu dia 7 de junho. A gente recebeu das testemunhas que chegou uma caminhonete branca com alguns indivíduos e levaram a vítima ao Tonon para fazer um reparo aeronáutico. Ele trabalhava como mecânico. Porém, ele não retornou. No mês seguinte, o funcionário trocou mensagens em que fala da morte do patrão. O suspeito diz que cuidou da vítima antes de falecer e por isso herdou todos os bens. Tô rico, falou. Nesta outra conta para uma mulher que o patrão tinha câncer e que ficou responsável por tudo, já que ele não tinha filhos e, de acordo com o funcionário, a ex-mulher não liga. E ainda completa. Olha como a vida dá voltas. Uns tempos atrás, eu fui chamado de pobre. Esse é o hangar onde a vítima guardava todos os bens. O criminoso vendeu dois caminhões, um motor home, sete veículos e cinco aeronaves. Só sobraram essas três e mais dois carros que já foram apreendidos pela polícia. De acordo com os investigadores, ele pretendia vender esses dois aviões e ficar com este, que é o mais caro, e ainda fugir para Minas Gerais com a Mercedes-Benz, anos 70. Fez uma nota de doação para essas pessoas interessadas. Ele divulgou esses bens por redes sociais, pela internet. As pessoas se interessaram e ele fez documentos de doação. Mas, na realidade, foi para mascarar essa venda realizada. A gente estava com data para ir embora, levando esse avião ali na Mercedes Clássica. Quando a gente prendeu ele aqui, inclusive, tinha diversos itens já embalados. O suspeito foi preso em 30 de julho e segue detido de forma preventiva. A investigação segue para descobrir também onde está o corpo da vítima, quem são os receptadores dos bens e se há mais envolvidos no desaparecimento e morte do empresário. Vem cá, vem aqui comigo. Temos novidades sobre este caso. Vamos até Sapiranga, onde está a colega Bruna Osterman, lá na Polícia Civil, não é mesmo, Bruna? Boa tarde. Isso aí. Boa tarde, André. Boa tarde para quem nos acompanha. Uma história que parece até um filme de tão complicado que é todo esse enredo. Mas a gente está aqui com o delegado Clóvis Ney, que participou dessa ação. Na verdade, é uma investigação do delegado Fernando Branco, que está em férias. E aí o delegado Clóvis Ney foi quem acabou liderando nesse momento. Delegado, a partir da prisão desse suspeito, que vocês não estão divulgando ainda o nome, esse rapaz de 29 anos, ele confessou o crime? O que ele alegou para a polícia? Não, ele não confessou. Mas ele não soube dizer o que ocorreu com esse desaparecido. As explicações deles não foram convincentes. Mas o fato teria ocorrido entre 7 e 8 de junho. A partir do que? A partir do desaparecimento da vítima, ele começou a dilapidar esse patrimônio que havia lá no hangar. Começou a vender aviões, veículos. E isso deu indícios de que ele pode ter consumido com a vítima. E a partir daí começou a fazer negócios com esses bens dessa vítima. Pois é. O senhor acredita que ele esteja sozinho nisso? Existe o envolvimento de mais pessoas? No inquérito policial, já é o indiciamento desse suspeito principal. E mais quatro indivíduos pela receptação dos bens que estavam no hangar. Quatro que compraram parte, pelo menos, dos bens. Sim, que compraram objetos esses que foram vendidos sem autorização. Eles foram, na realidade, para mascarar essa venda, foram feitos termos de doação, como sucata, para mascarar. Então, esses bens saíram do hangar e foram parar na mão dessas pessoas que também foram indiciadas. Sem corpo até agora, na verdade, um dos grandes mistérios desse caso é justamente o fato do corpo ainda não ter sido encontrado. A conclusão da polícia de que ele está morto foi por causa das mensagens ali que ele começou a mandar para as amigas, enfim, dizendo e inventando, inclusive, que o homem tinha doença, câncer, enfim? Sim, são indícios que foram coletados no próprio aparelho celular que foi apreendido. E também testemunhas de pessoas que são próximas, que viram um veículo saindo ali e com a vítima nesse veículo. Bruna? Perfeito. Obrigada, delegada. Agora a gente vai falar com o inspetor. Oi, fala, André. E o que disse a ex-mulher? Porque nas mensagens a mulher não dava bola. A ex-mulher foi ouvida? O que ela falou? O que ela contribuiu para a investigação? É isso que eu vou perguntar agora para o inspetor Medeiros, que o inspetor Medeiros, junto com o delegado Fernando Branco, participou... Vem um pouquinho mais para frente aqui, inspetor, por favor. É, inspetor, então, no caso da ex-mulher, a gente sabe aí que a vítima, o Celso Tonon, era um homem sozinho, não tinha filhos, não tinha outros parentes, mas, aparentemente, a pessoa mais próxima dele era essa ex-mulher. Vocês chegaram a interrogá-la? O que ela falou a respeito de toda essa situação? Na verdade, a única pessoa que ele tinha no mundo era essa ex-mulher, já divorciada há bastante tempo, tá? Só que eles falavam regularmente, inclusive ela auxiliava ele alguma vez, porque ele vivia de forma isolada na área rural, né? E quando ela tentou o contato com ele, quem respondeu as mensagens foi esse indivíduo, a hora indiciado, né? E esse indivíduo já disse primeiro que ele tinha viajado, depois que ele achava que ele não voltaria, e foi se criando as diversas versões de um crime, né? Porque ele sempre manteve, inclusive, para ela, dizendo que ele não retornaria, tá? Mas ela era próxima, mas ela foi ouvida como testemunha, tá? O depoimento dela, a gente entendeu que ela tinha mais preocupação do que alguma participação, E o interesse dele, nesta ex-mulher, do indivíduo indiciado, né? Eram as Mercedes clássicas, cada veículo custava em torno de 150 mil reais, e isso seria no nome da mãe dela já falecida Então ele continuou, digamos, conduzindo as conversas no intuito que ela desse algum termo de doação, alguma coisa para ele Para ele que pudesse se apossar das Mercedes, inclusive uma delas ele ia levar embora para Minas Gerais, quando ia afogar da circunscrição, né? Falando sobre ali os aviões, as aeronaves que foram levadas, quem são esses receptadores? A gente já nota pela forma como foi feito esse negócio aí, por um termo de dação, mas na verdade houve um pagamento Já não parecem ter boas intenções, né? Vocês têm alguma suspeita de para que seriam usados esses veículos e aviões? Durante o processo investigativo, né? A gente verificou que todos tinham conhecimento que os aviões não tinham documentação Ficaram três aviões no hangar, cinco foram vendidos Um dos aviões do hangar, a gente notou que a numeração de série do avião estava suprimida, né? Subentende-se que alguém que comprou um avião com a numeração suprimida pode usar, sim, para fins criminosos Que sal, tráfico, entorpecentes, né? Que seria a melhor utilização do avião, sem documentação e sem numeração aparente Perfeito, muito obrigada, inspetor Bom, essas são as informações extras, vale ressaltar que esse homem é de Minas Gerais Aqui no Rio Grande do Sul não tinha antecedentes criminais E lá tinha uma ficha curta, apenas com antecedente por lesão corporal Agora está preso Está preso aqui, aqui no Rio Grande do Sul, né? Exatamente, onde é que ele está preso? Qual o presídio? Eu acredito que seja no presídio de Charqueadas Então, temos aí, possivelmente, no presídio de Charqueadas Tá certo, obrigado, Bruna Ostro, do lado direto de Sapiranga, com informações deste crime Muito bem, agora preste atenção nesse recado Você, servidor público, trabalhador da Brigada Militar, professor, funcionário do Executivo, aposentado ou pensionista do IP Está passando por dificuldade financeira? Não se preocupe, a BMDC Soluções Financeiras vai lhe ajudar Empréstimo consignado com as menores taxas do mercado e sem burocracia Ligue agora e fale com nossos consultores Eles irão explicar a forma mais clara e segura de adquirir o seu empréstimo sem afetar o seu orçamento mensal BMDC Seu empréstimo seguro é aqui Muito bem, ligue para 51-3228-6828 A BMDC fica na Borges de Medeiros, 308, no centro de Porto Alegre Acesse facebook.com.br BNDC 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 Seu empréstimo seguro Muito bem, 11h12, já 12h, passa a hora voando 12h35, está na hora da minha amiga Débora de Oliveira BNDC BNDC